Música Falta linha coordenação e aprovação Lei Poder Local Descentralização Administrativa Proteção Civil Suhalo Revisão Quinta semana nesta, Secretário de Estado Proteção Civil Joaquim Gusmão Rua equipa, ralau audiência Rua Comissão B Nebe trata assunto defesa segurança No negócio estrangeiro Ode discute o ensa Ato ralo revisão Lei Poder Local Artigo Ratnulo Nebe aprovado No promulgado Rússi Chefe Estado Tamba ralo confusão Bagnar Proteção Civil Nian Presidente Comissão B José Agostinho Somocho afirma Ralo fale revisão Balei Idanê Ato Proteção Civil Nafating iha nefating Hanesan Pilar Ida Nebe parte Huse segurança nasional 40 da lei Poder Local Decentralização Administrativa Halo confusão E tu Iha Partener Nela Ato condena malo Comissão A Marroquei Ato tria Com políticos Naibe E a momento Nebe Discuter 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 Não aprova Lei Decentralização O poder local Decentralização Administrativa Láos Quando Daí Daí Dua Nessa competência Comissão Cerecedo Pelo menos Rússi A minha Praça A sua audiência Nébre Révisão Bar Leine Promo Guardo Révisão Bar Lei Segurança Nacionais Para Proteção Civil Mantê Nafating Hane Nia Fatim Annesan Pilar Pilar Ida Nibar No NEMO, o secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim dos Santos, relata e a audiência da HULUC para a revisão da Lei do Poder Local de Proteção Civil se apresenta à HULUC informação no documento, a Tubele continua a discussão. Lei do Poder Local no Descentralização Administrativa, aprovado e a Parlamento Nacional no promulgado onde o chefe de Estado foi inveta no apresenta Badalarua do Parlamento Nacional.